Meu amor, faça-me feliz Porque sempre quis estar com você Meu amor Só o seu jeitinho de fazer carinho Me faz entender Entender Que a felicidade da realidade Não é impossível Então, por favor Do seu doce amor Me ofereça O que for possível Nesta noite Quero ser amada e considerada Seu único bem Meu amor Quero que me abrace Com capricho Faça carinhos também Nesta noite O seu corpo Meio Em grande aconchego Para o meu prazer Coração Amigo Sorrirá comigo Por sentir feliz Por sentir feliz Ao amanhecer Meu amor Amigo 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 Amigo